Man, comecei a gravar aqui Cadê? Kog'Maw, vamos achar aqui, no caso de script Siga o meu amigo Shun Descarado É descarado, não tem condições não Vamos ver aqui, viu? A tele tá aqui na bot lane Dá um play aqui Deu outro Kog'Maw Shun tá ali, low life, quase morrendo Uns dois hits pra morrer Até ai tudo bem, final de mais Rebultando E agora Shun vem aqui pra dar o stun, cara O cara tem dois hits pra matar Shun Sei lá, o menos E vai ficar clicando em Shun pra tentar dar o auto ataque E o script não vai deixar ele se auto-stunar, sei lá, digamos assim Vai ficar sambando aqui Correu, mas Bota agora em 0,25 Bota agora em 0,25 Tentando clicar ele, não consegue Tentando clicar ele Quando Shun acaba, dá um hit antes de morrer E ele pensa, ele sabia a hora exato que Shun ia acabar Vale a hit, ô GOMM Tentando clicar ele Tentando clicar ele Quê tem aqui Tentando clicar ele